Fala povão, tá o volume do jogo tá meio alto aqui pra mim, mas no mixer de volume aqui tá dizendo que tá normal, tá baixinho, então vambora Muito bem, como vocês já puderam ver aí pela capa, peraí, entrei no personalizar, pode sair Eu nem mexi nesse jogo muito cara, vamos entrar no modo história né, modo história que é o modo arcade desse jogo Como vocês já viram pela capa, vamos jogar com a Leona Tá, as três aparências da Leona estão liberadas, essa aqui seria a versão feminina do general né Mas eu ainda acho mais legal essa roupa do general do que um biquíni né cara, sem nenhuma criatividade E a roupa original da Leona simplesmente não combina com esse game aqui, então vamos com essa aqui, deixa eu ver a cor Ah, deixa verde mesmo Peraí, a gente cancela a escolha dos personagens desse jogo? Ah, cancela com bola né Tá, aqui tá na Coruru, não jogamos ainda com ela Ah, tava tentando lembrar o nome dessa mulher, Love Heart o nome dela né Mas aqui tá só Love mesmo, tá bom Não liberei as outras roupas dela ainda Ih, a cor Hum É, esse azul aí combina né, uniforme policial Ultra erotizado, mas faz parte do jogo Ah, caras, eu tô gravando esse vídeo É, no final da tarde aqui de terça-feira, pra vocês assistirem na quarta né E aqui durante a tarde de terça cara, eu vi, eu não só tive a notícia, mas como eu vi também Como que o Bloodstained ficou no Nintendo Switch? Cara, que vergonha cara, vergonha alheia velho Os caras ainda tão ocupando o videogame, cara, se vocês não viram Eu não tenho nem como descrever como ficou a versão do Switch, vocês vão ter que ir atrás e ver Porque, os caras, vocês teriam uma ideia, lá na fase do barco, no começo do jogo Sabe quando a chuva tá caindo e você vê a água da chuva escorrendo pela parede, pelo chão? Pois é, não tem Não tem A resolução do jogo tá mais baixa, tá toda borrada com aquele maldito filtro bilinear Eu odeio aquele filtro Eu espero que pelo menos eles deem a opção de desligar isso no Switch né Eu acho que não vai O jogo roda 30 quadros, mas com queda pra 15, segundo alguns usuários E sabe o que é pior? A versão do Switch tava com pré-venda maior Então os caras atrasaram uma semana e depois lançaram uma versão capada Não tem desculpa, cara, o Switch vai rodar The Witcher, velho O Switch vai rodar The Witcher e não vai aguentar rodar Bloodstained Sério Isso é boicote, velho Por isso que eu digo pra vocês que isso é uma vergonha, cara E tem nego, ignorante, que deve tá culpando o videogame por isso Muito bem Então vamos ao... vamos ao que interessa Deixa eu ver se eu consigo fazer um combinho aqui com ela Ah, e se pegar matou Aê, rapaz Essa é a primeira personagem que eu consegui nesse jogo Fazer o combo que joga na parede, emendar o poder e depois fazer o super, cara E pegar Por enquanto foi a primeira, né Talvez eu consiga fazer isso com outros personagens Ah, a miniatura da Leona Essa legenda pra mim é criminosa, cara Muito pequenininha Mai e Chermi Então é isso aí Ainda bem que eu peguei a versão de... Ainda bem que eu peguei a versão de PC, cara A versão de PC, como eu disse pra vocês, ela apresentou alguns problemas com relação a captura O jogo parece que não facilita pra quem quer fazer a captura, mas Pra jogar Eu... eu acho que eu não tive nenhum problema Não que eu tô me lembrando, mas Quando eu for fazer o gameplay pra vocês no canal Eu... eu vou falar Eu já fiz a primeira parte Lá na primeira parte aconteceu o seguinte Eu posso apontar isso como o único problema no PC que eu vi até agora O único problema que eu vi no PC até agora foi Se você tiver no meio do gameplay Aí você pausa o jogo e manda ele voltar pro menu iniciar, né Pra tela de título do jogo Nas duas vezes que eu fiz isso, cara O jogo bugou Ele não quis ler o jogo direito, as texturas sumiram Então... É... se você tá jogando Aí você salva o jogo e fecha Aí depois você vai lá e abre o jogo de novo Você não vai ver problema nenhum Os loads são muito rápidos Mas eu também... eu sou suspeito pra falar porque eu tô com o SSD, né Eu tô com o SSD que apesar de tá com a metade da banda Ele tá numa porta SATA 2 ou SSD SATA 3 Ele ainda assim chega a 250 MB de leitura Então é uma velocidade de leitura muito alta, né Então o load do jogo tá quase instantâneo aqui na minha versão Só que ainda assim... Vamos ser honestos, né, cara Quem tá botando a culpa no Nintendo Switch pelo jogo tá tão feio É... não passa de um ignorante, cara O Switch roda Mario Watson Roda Mario Kart 8 Deluxe Roda Zelda Breath of the Wild Roda The Witcher 3 Roda Wolfenstein Roda Doom E não vai conseguir rodar um jogo 2,5D? Tá, tá certo O que eu posso fazer, né? Eu não sou desenvolvedor? Tá, agora veio a... O que cara, mano? Aquilo ali foi eu que joguei na tela? Ou era algum item de cenário? Vem não, Yuri Deixa eu tentar fazer um combinho da Leona aqui Não vai matar? Muito bem Oi, caramba Jogou uma armadilha aqui em mim Agora Yuri vai começar a escapar de tudo Se pegar morreu Ah, não pegou O bom da Love É que o Super dela Como vai pelo chão Ele pode pegar as adversárias deitadas também, cara Então a Love tem muita vantagem Opa, liberou coisa ali É, essas ceninhas aqui eu vou deixar rolar Porque varia de uma personagem pra outra Agora As cenas com o cara ali aparecendo Com a múmia ali Essas são sempre iguais, né? A Nakururu na foto Ela já tá estranhando, né? O que aconteceu com ela? Nossa, cara Eles confirmaram o KOF 15 E o Samurai Shondau pro Switch Mas eu já tô até vendo Eu já tô até vendo o que vai acontecer, cara Já tô até vendo O cheiro do boicote já tá vindo aqui em mim, cara Ah, legal Se você fizer só o combo básico Não acontece nada Mas se você segurar o botão de fio, né? Que é pra baixo o botão de poder Aí ela faz aquele movimento do gancho Ah, beleza Tem que ser feito manualmente, rapaz Tá Vocês tão muito na defensiva Pro meu gosto, hein? Ah, eu tô sem barra Deixa eu ver se agora sai Não quer sair, caramba? Tá, tinha uma armadilha aí na minha frente Ah, eu vou matar o começo do oficial Eu apertei o botão pro reflexo, cara Quando a Nacururu correu atrás de mim Eu vou vencer todas as lutas aqui Só com a Love, cara A Leona A Leona tá lutando pra caramba, mas Não finalizei nenhuma luta com ela ainda Muito bem Esse vídeo sempre vai bem, né? Até eu chegar no chefão E começar a perder duas ou três Pra zerar Quase que eu não vi o umbigo da Terry ali, cara Tá tão pequenininho É uma textura só, né? Muito bem Essas cenas aqui, como eu já disse São sempre iguais Da última vez deu aquele bug feio lá Porque eu tinha deixado o jogo parado Muito tempo Mas agora não tá acontecendo nada, né? Tá rodando nas mesmas condições Deixa eu ver aqui qual que é o poder dela Ah, ela tem um Crack Shoot do Terry Tem um Socão que joga pra cima E pra baixo ela faz um Shoryuken Ah, legal Se eu jogar ela no canto Com o combo básico Eu posso aparar com Com o Shoryuken Tá, dá pra aparar, mas Tem que ser feito na hora certa O Crack Shoot sempre vai pegar, né? Não, ela me tolteou Ainda bem que Ainda bem que tá longe De eu morrer aqui Não pegou de novo Ah, mas hoje eu tô com sorte com a Leone Isso Até que enfim a gente conseguiu finalizar É só você trocar as personagens Que a barra de especial enche É regra do jogo Muito bem Já estamos chegando no final Nossa, tem um minuto e vinte De gravação ali na câmera Zarina Cara Essa mulher Ela tem cara De ter uns 30 anos de idade Ela não ficou bem de colegial Mas dá pra ver Que ela tá com raiva Pela cara dela Ai, eu confundi o botão Apertei o botão de cartada Não é porque os comandos desse jogo São simples Que a gente vai aprender a jogar rápido, né? Ai, eu corro e tento fazer o fio Mas não consigo Agora vai Ai, não tinha nem como não pegar, né? Só que tava tão fraco o fio Que não derrubou ela Faz um barulhinho de mola Quando você Ai, eu tô sem barra Ai, eu tô trocando de personagens Mas não tá saindo E eu, hein? Tá bom Vamos tentar fazer o outro especial Da Da Love Isso Nossa, ela bota uma espécie de diamante ali Gigante no pé dela E desce com uma voadora Acho que esse aqui também pega no chão, hein? Deve ser um pouquinho mais difícil de pegar Mas que ela começa no ar Mas acho que se derrubar o cara Esse especial também pega Não tenho certeza Ué, uma vai ficar desmaiada presa na areia E a outra vai ficar A outra vai ficar ali no meio de um limbo, cara Acho que as duas se ferraram, então, né? Cara, quando a tela de load desse jogo tá rolando Ficam umas linhas atrás de mim aqui na webcam É a maneira como a luz tá batendo aqui no meu quarto, cara? Que estranho Parece que eu tô numa dimensão diferente, ó Se vocês estiverem numa televisão Acho que dá pra vocês verem, né? Na hora que entrar a tela preta Atrás de mim ficam umas linhas passando Eu acho que tem a ver com as cores, né? Olha lá Umas linhas, cara Deve ter a ver com a frequência da webcam Que é diferente da frequência do jogo, né? Minha webcam só vai até 30 quadros Então eu sou todo... Eu tenho fluidez ruim, ó Dessa vez eu consegui, mas não pegou A Leona conseguiu pegar ele no combo, cara Não! Cara, essas imagens dele é sacanagem, hein? Não, ele vai fazer combo Nossa E vai emendar o especial no final Ou essas armadilhas Ah! Ah! O meu suporte Sacanagem O meu suporte era o escudo, cara E nem se é o... Numa distância que poderia me proteger Ainda bem que esse jogo tem o continue aqui Que a gente já pode ir direto pro último round Muito bem Pelo menos o Phil não tem como o cara escapar Quando tá no canto Pega desde o chão até em cima Cara, esses combos Esses combos de... Os combos do cara que não deixa você nem cair é sacanagem Aí, ó Começou Ainda bem que... Como tá longe do canto Que isso, mano? Se pegar ele morre, pelo menos Não pegou Não! Cara Cara, uma armadilha no cenário Eu vou tomar especial Olha, eu não tive esse especial ainda, cara Especial aéreo? Eu tô comendo de apertar o botão rápido aqui Tá, mas o jogo fica em cima do continue, né? A gente sempre vai bem contra os inimigos normais Mas aí chega nesse cara aqui e começa a roubar tudo, cara Não tem rasteira, né? Eu tô tentando da rasteira aqui, mas não tem Pouco sorte Não, defende, minha filha Tem que esquivar de vez em quando, né? Ele fica parado se você não fizer nada Palhaçada, hein? Ih, que isso? É poder do cara? Tô defendendo Tá, troquei de personagem aqui Pra tentar fazer o especial Com a tela bugada, mas Se pegar Não pegou Pega, pega, pega Oh, ele contra-atacou Nossa Essa foi boa Isso que dá pra fazer o especial seco, né? Apenas Continua Apenas Op Apenas logo no come-se do round, é sacanagem, pô Aí, cara, o cara não para de bater Ih, não tinha barra pra expircial Começou! Nossa, achei que no ar o prejuízo ia ser mais baixo, mas não foi não. Vai, termina de especial logo. O cara bateu no meu especial, cara. O cara deu um golpe no meu especial. Cadê as regras do Street Fighter aqui, cara? Quando alguém faz especial, você não corta. Opa, jogo errado. Caramba, a surra que eu estou levando aqui, cara. Vai ser 10 minutos de vídeo só para eu zerar. Sacanagem, a armadilha do cara caiu por trás. Opa, caramba. Ah, pegou. Nossa, ele tonteou, cara. Que sorte. Eu nem vi que o cara tinha tonteado, eu só fiz especial. Eu acho que todas as vezes que eu zero esse jogo aqui no canal é por sorte, cara. É o final. É o final. Incrível. Tá, esse final horrendo aqui vocês já estão cansados de ver, né? Alguns de vocês vão ter até pesadelos com esse final. Então, vamos para os finais que importam. Lembrando que quando você vai para as opções do jogo, para a galeria, você pode liberar os finais e ver em full screen. Aqui no... Aqui na tela de crédito, os finais são mostrados em janelinhas, né? Leona, Raidero... Raider? Nada, tá escrito Raidero aí. Pai, quem que é? Isso é o... Isso é o Ralph, cara? Tá, o Clark. Clark já tomou uma martelada, desmaiou, acertou. Agora ela tá olhando para os lados. A Whippy também já tomou uma martelada. Tá, a Leona louca desse mundo aí, ela só é uma menina que gosta de dar martelada na cabeça dos outros, né? O General tá tomando uma Nanuca. Dá medo mesmo essa Leona, hein? Caramba. O Ralph tava irreconhecível, cara. Tava parecendo outro... Ah, agora sim. Pelo menos o... A vida real do... A vida real do final da Leona é bem mais realista. Cara, tá igualzinho o final do Coffee 14, velho. Só que as roupas são de outra cor, né? Cara, já pensou? Se a Leona verdadeira ficasse sonhando que ela é uma chibi dando martelada na cabeça de todo mundo, velho. Com o martelo do Chapolin ainda. Isso aí a gente já tinha visto no final do Coffee 14, né? O Ip e o Ralph ficam brigando o tempo todo. O que o General falou ali que interrompeu todo mundo, velho? E a Leona voltou a dormir só que sorrindo agora? É porque ela acordou e viu que tava todo mundo em volta dela na maior confusão, né? Ela deve estar acostumada com esse caos. Então ela voltou a dormir tranquilamente. No Sprite, agora vamos ver o final da Love. Nossa, ela tá com gráfico de Super Nintendo, guri. Pelo menos ela seria desse jeito no Sprite, né? A Mui Mui. É, e a Nakoruru que tem a ver com ela, né? Foi a Nakoruru. A Nakoruru podia levar todo mundo de volta pra casa no final do Coffee 14, mas ela não quis. A Nakoruru virou vilã, rapaz. Ou não, né? Estar mantendo essas duas no nosso mundo ajuda bastante. Cara, estão no mundo de JRPG aí, né? Mataram os inimigos normais. São três contra um feiticeiro gigante. Isso aí é Final Fantasy do Super Nintendo. Aí depois que o vilão morre, dá um baú. Nossa Senhora, é RPG puro. Isso é RPG raiz, rapaz. O que elas vão encontrar? Agora que vai vir a piada, né? Meu Deus. Que isso, velho? Eu vou censurar essa parte do vídeo aí. Ah, acordou. Era só a Love que tava... Cara, a Mui Mui é tão pequenininha assim. É, pior que é mesmo. Dá pra ver lá no gameplay que ela é bem menor do que as outras personagens. Era só um pesadelo, fica tranquila. Muito bem. É, a maioria dos finais do jogo são sonhos mesmo, né? E sonhos que não tem nada a ver com o mundo onde elas estavam, né? Congratulations! Tá, liberou galeria... E mais coisas pra comprar e... Então é isso aí, povão! Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Falou! Fui!